Andrew Garfield e Tobey Maguire depois de Noe Home começaram a ser cogitados seus projetos E se eu te falar que o Insider chegou e falou que eles estão voltando? Estão em negociação, vamos conversar sobre isso hoje Porque isso é muito possível rapaziada, vamos conversar sobre isso Tobey Maguire e Andrew Garfield estão voltando realmente? Eu não sei, temos que teorizar aqui, então vamos lá Salve, salve nerds, eu sou o Caio Mendes, sejam bem-vindos no meu canal E eu sou aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui para falar Ninguém mais, ninguém menos que Tobey Maguire e Andrew Garfield Aqueles dois rapazes lindos que estão ali na minha parede E que fizeram a sua participação em Noe Home, voltaram, foi um filme incrível Já passou já três meses, quatro meses e ninguém para de falar sobre esse filme Esse filme vai ser, ele é gigantesco já, ele já é gigantesco, quase dois bilhões de dólares Importante para o cinema e no todo, um filme que vai demorar muito para ser esquecido E nunca será esquecido por muita gente, igual eu por exemplo Foi uma experiência incrível ir para o cinema e ver esses dois caras voltando Junto com o Tom Holland fazer aquela cena final da luta e tudo mais Todas as conversas, todos os diálogos, esse filme é perfeito, começo ao fim Para um fã de Homem-Aranha pelo menos Esse filme é uma maravilha, é a oitava maravilha do mundo Esse filme é espetacular, como o próprio Tobey falaria aqui no meu lugar Esse filme é espetacular E já que eu citei o nome do Tobey Maguire é sobre ele e sobre o Andrew Garfield que iremos falar hoje Até porque o Insider Edwin, Edwin eu acho que é assim falando dele né, desculpa se eu estou falando errado Ele trouxe para a gente que os dois estão em negociação, tá, ele falou o seguinte Eu ouvi que o Tobey e o Andrew estão oficialmente de volta Mas não ainda, estão apenas em negociação Lembrando que ele é um Insider, né, o Edwin, ele acertou muitas coisas, eu já tinha visto o perfil dele antes Eu me lembro desse perfil, tá, não lembro realmente que ele acertou, mas foi uma coisa ali, outra coisa ali E, né, realmente ele não fala de onde que ele tirou essa fonte, se foi uma fonte que falou para ele Então é muito raso, né, esse post dele, né, de chegar e falar assim, ah, eles estão de volta Mas ainda em negociação, ele pode ter tirado a cabeça dele Obviamente, igual muita gente quer que esteja acontecendo, né, que eles estão em negociação E muita gente vem falando também que eles estão em negociação, mas sem nenhum fundamento, sem nada Porém aqui nesse canal eu vou um pouco além, tá, eu vou um pouco além Eu não vou ficar apenas nesse tweet, não vou vir passar só esse tweet, eu vou teorizar com vocês E primeiro eu quero começar falando sobre as possibilidades dos dois filmes acontecerem Tanto Homem-Aranha 3, do Andrew Garfield, quanto Homem-Aranha 4, do Tobey Maguire E até uma colaboração dos dois juntos de volta em um filme da Marvel, tá Que eu acho que é só para o futuro que eles voltarão Na real, o Tobey Maguire pode voltar agora em Dr. Strange, mas isso a gente vai falar depois Calma aí, vamos começar falando do Andrew Garfield, seu terceiro filme Que era o mais provável até ontem para mim, né Porque ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Sam Raimi Uma entrevista que ele deu, falando que voltaria a fazer Ele gostaria muito de fazer um filme do Homem-Aranha, gostaria de trabalhar de novo com o Tobey Então isso daí deixou as duas produções meio que no mesmo lugar para mim, né, pelo menos Mas antes eu achava que o terceiro filme do Andrew Garfield estava quase, pô, certo o que iria acontecer Porque ele foi um sucesso em Noe Home, ele entregou tudo Ele esclareceu muita coisa, mostrou que no universo dele tem muita coisa para ser, né, aproveitada Ele conseguiu se redimir, que era uma coisa que estava fazendo mal para ele Então ele tem que ter uma continuação, pô, não é possível Não é possível que vão deixar o Homem-Aranha do Andrew Garfield jogado e largado, tá ligado? Não é possível Ele tem que ter uma continuação, ele deixou praticamente aberto isso, né, no filme do Noe Homem Então, Andrew Garfield pra mim estava certo, por quê? Porque agora estamos tendo o universo Sony, o universo dos vilões do Homem-Aranha na Sony Que tá muito, muito ruim, né, já começou mal com aqueles dois filmes do Venom Não é muito legal, o segundo ainda é pior O filme do Morbius que é um desastre, que eu nem vou entrar aqui Porque senão eu vou ficar, né, vou me exaltar um pouco igual eu me exaltei no vídeo lá de análise de Morbius Inclusive, se você não viu, vai ver aí, você pelo menos vai dar risada E ano que vem tem Craven, o Caçador Depois ainda tem Madame T, o filme da Mulher-Aranha tá sendo feito Então, o universo de vilões e coadjuvantes ali do Homem-Aranha está sendo feito na Sony Porém, a Sony não tem o Homem-Aranha Eu acho que eles não trariam o Tobey Maguire pelo menos de primeira Então, eu acho que o Tobey se descartaria para o universo de Sony Porém, o Andrew se encaixa muito bem Até porque, se eles, infelizmente, infelizmente essa frase me dói muito, tá O que eu vou falar agora, me dói demais Porque eu queria muito ver o Andrew em um filme bom do Homem-Aranha Porque ele não teve nenhum filme com um roteiro bom, né E pelo que parece, a Sony vai continuar e vai fazer de novo um filme, um desastre com o Homem-Aranha do Andrew Garfield Isso me dói muito Isso é o que eu tenho mais medo também A Sony pode acertar? Pode acertar Mas, pelo que parece, pelo que eles estão querendo fazer Não parece que vai dar certo, não Porque eles estão querendo fazer, literalmente, o que eles queriam fazer na época que deu errado Então, eles não aprenderam com os erros dele E vão continuar fazendo Eles querem fazer um sexteto sinistro com o Homem-Aranha E quem que é o Homem-Aranha que eles vão colocar nessa produção, nessa bomba? O Andrew Garfield, tá? É praticamente certeza Eu tô cravando aqui pra vocês, tá? Se tiver o Homem-Aranha no universo da Sony, no universo dos vilões, vai ser o Andrew Garfield Não tem outra possibilidade A não ser que eles puxem o Tom Holland da Marvel E acabem essa parceria com a Marvel Mas eu acho muito difícil Porque lá eles têm garantia, né? Com o Tom Holland ali na Marvel, eles têm garantia de dinheiro e tudo mais Então, acho que eles não vão tirar da Marvel tão cedo Então é isso Andrew Garfield, praticamente certeza Que ele tem um lugar ali Se a Sony quiser continuar com esse mundo dos vilões Que praticamente não continuava, né? Porque cada filme, mesmo horrível Sendo Venom 2 Sendo Morbius Está se pagando Isso é o pior Está se pagando E a Sony acha que tá legal E a Sony vai continuar Agora falando sobre o Tobey Maguire Como eu falei, eu trouxe um vídeo ontem Caso você não viu, vou deixar na descrição Sobre o Sunrise falando Que gostaria de voltar a trabalhar com o Tobey Gostaria de voltar a trabalhar com a Chrissy and Dust Mas, como eu falei Não depende só dele Não depende só do Tobey Não depende só Depende da Marvel e da Sony Fechar esse filme também E falar, pode fazer Depende do aval de um dos dois Da Sony ou da Marvel E falar, pode fazer Pode fazer o quarto filme Mas ele é um filme tão possível assim Por aquilo que pareça Como eu falei Ontem minha opinião mudou Ele é um filme possível agora Por quê? O diretor gostaria de voltar O ator já falou que o arco dele não acabou em Noir Homem Então, talvez ele já estaria negociando Talvez, estou supondo aqui, né E ele sabia que ele vai continuar Por isso que ele falou isso Não sei Ou é um sentimento dele Não sei também A Chrissy and Dust já deu entrevista Falando que gostaria de reprisar O papel de Mary Jane Watson Tá, então Tem tudo isso Os atores ali gostariam de voltar O diretor que é o principal Que não pode faltar um bom diretor no filme Gostaria de voltar E esse filme daria um bom dinheiro Então Aqueceria o bolso da Sony Pagaria muitas dívidas Que talvez eles poderiam ter Fazendo aqueles filmes ruins E a galera Os fãs iam ficar malucos Nesse quarto filme Até porque Como eu disse ontem também O filme já estava quase pronto Quando ele foi cancelado lá atrás A ideia dele já estar pronta É só eles pegar e fazer a continuação Falar Olha como está o universo do Tobey Maguire Tá aí, o universo do Tobey Maguire é isso Tá aí, o abutre surgiu Tem o mistério Que é o Bruce Campbell Tem o lagarto O Dr. Connors lá E é isso Mostra O que aconteceu ali Ou mostra o que aconteceu Entre esse tempo Que ele ficou Fora, né Mas seria um filme que De qualquer um dos dois jeitos Fazendo ele Igual ele ia ser feito Antigamente Ou mostrando o que aconteceu Nesse tempo Que ele ficou fora Seria um sucesso Ainda mais com os atores de volta E o diretor O Sam Raimi de volta Que é Um ótimo diretor Além do que Como eu falei Ele pode aparecer Em Doutor Estranho 2 E é aí que entra A grande Mágica de tudo Pra você que estava Desacreditando De um projeto Do Tobey Maguire Em Doutor Estranho 2 No Multiverso da Loucura Tobey Maguire Pode aparecer E pode fazer sua participação Em muitos roteiros Isso é o que Me fortalece muito mais E que faz eu acreditar Que ele pode aparecer É que muitos roteiros Falam que ele vai aparecer Apenas com o trato Não vai ter nenhuma fala E não vai tirar a máscara Então por isso Eu acho que tem Muita, muita chance De ele aparecer Porque é só colocar um dublê Ou fazer um boneco de CGI Com a roupa do Tobey Maguire Ah, Caio Mas então Se ele só vai aparecer Ele não vai ter tanta importância Por que ele pode Ter um próximo filme? Porque aí Eles podem dar uma brecha Já que é uma viagem Entre multiversos Universos, paralelos E tudo mais Eles podem acabar passando No universo do Tobey Nessa passada Entre multiversos Eles podem acabar passando Pelo multiverso do Tobey Pelo universo do Tobey Desculpa E podem acabar vendo o Tobey Lá no fundo Lutando contra o Abutre Talvez Ou sei lá Salvando o MJ Ou fazendo alguma coisa do tipo E daí ali Fica uma pista Pro futuro Fica uma pista Pro quarto filme dele E aí a Marvel liga tudo É isso Essa é uma ideia Os dois mundos perfeitos E é assim que eu imagino Que eles estejam Combinando para voltar Agora Os dois juntos Com o Tom Holland E os três A Trindade e Homem-Aranha de volta Eu acho que só em Guerra Secretas Quando for adaptado Lá pro futuro E daí talvez já tenha Mais o Morales Já tenha A Mulher-Aranha Já tenha todo mundo Daí vem todos os aranhas Todo mundo Para ajudar Porque ganhar Secretas Vai ser Demato Vai ser Gigantíssimo Tá ligado? Ultimato Vai ser Trinta vezes maior Então Vai precisar de muita ajuda Aí Eu acho que eles Voltam Os três Na mesma cena Até mais Homem-Aranha Como eu falei Lembrando mais uma vez Isso daqui é tudo Uma teoria minha Tá? Eu peguei Uma notícia De um insider Que ele trouxe Para a gente Sem fundamento Aparentemente Pelo menos Ele não deixou Os créditos ali E eu estou Teorizando em cima Isso daqui Não é nada Confirmado Nem o que o insider Falou E nem as minhas teorias Muito menos É só uma teoria Maluca da minha cabeça E eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative uma notificação Para não perder nenhum vídeo Nenhuma teoria maluca Se você concorda comigo Com a minha teoria maluca Comenta aí embaixo O que você acha Se você discorda Se você tem outra opinião Se você tem outra teoria Comenta aí também Que eu quero saber Sua opinião Quero saber sua teoria Quero conversar com você E para não ficar Por fora de nada De nenhuma notícia Eu estou postando Muita coisa lá no meu Instagram Então me segue Nas redes sociais Aparecendo aqui No Twitter Eu estou sempre retuitando E curtindo também as notícias Então você vai ficar Por dentro de tudo Por lá também É muito importante É essencial que você me siga Nas redes sociais Para ficar por dentro de tudo Lembrando que hoje Sábado tem live Toda terça Quinta e sábado Tem live aqui Três lives por semana Todas sete da noite Tá Então hoje tem live Aqui sete da noite Te espero lá E vídeos todos os dias Aqui nesse canal Então para você não perder nada Como eu já falei Se inscreve Ativa a notificação Que você vai ser sempre notificado Às vezes não né Porque o YouTube Sei lá O que está acontecendo com ele Alguns vídeos Não estão sendo notificados Então é muito importante também Que você dê uma olhada Lá na aba de inscrição Para ver quando sai um vídeo novo Se você não for notificado Entra lá Todos os dias Que tem vídeo lá Beleza? E no mais é isso Muito obrigado Essa minha chuta é aqui Comentei sua opinião Quero trocar uma ideia Com vocês Sobre Tobey Maguire e Andrew Garfield Voltarem em filmes novos Os dois Tá? Comentei sua opinião Vamos trocar uma ideia Valeu, falou E até a próxima Vá-se, adá Fui